Oi, minhas lindas, tudo bem? Bom, gente, no vídeo de hoje nós iremos falar do nosso chá seca-barriga. Bom, o nosso primeiro lançamento, gente, foi o chá seca-barriga em saquinho. E aí, atendendo a pedidos, nós trouxemos o chá seca-barriga em cápsula. Então, nós vamos tirar as principais dúvidas para que serve o chá seca-barriga e quais são os componentes dele, tá? Bom, primeiro eu queria falar para vocês, gente, que o chá seca-barriga é feito de produtos naturais. São plantas e ervas selecionadas especialmente para atuar no seu organismo, eliminando gordura, inibindo o seu apetite, funcionalidade do seu intestino e vários outros fatores, gente. Olha aqui, gente, a pessoa raiz, né? O pregador. Eu não tinha um saco fechado, bonitinho, para mostrar para vocês. Falei, ai, deixa eu levar o saquinho abertinho mesmo, elas não vão reparar, tá? Gente, olha quantas funcionalidades, todas essas funcionalidades estão lá no site, tá? São tantas que a gente não grava, mas a gente foca mais nessa parte aqui. Queima de gordura localizada, regulador do intestino, combate à ansiedade e inibidor de apetite. Por quê? Porque a gente concilia o tratamento do chá seca-barriga com o tratamento da nossa cinta modeladora, tá? Então, meninas, mas tem várias outras funcionalidades aqui, tá? Combate à obesidade, gordura localizada, né? Ajuda na prevenção do celulite, de estrias, colesterol, diabetes. Então, assim, tem vários outros benefícios para a sua saúde. E aí, nós temos também um encapsulo. Bom, a primeira pergunta que as pessoas fazem. Ai, Tia Manu, é a mesma coisa? Gente, é o mesmo produto, com a mesma finalidade. A única diferença é que esse produto aqui, você tem que preparar, tá? Eu trouxe até aqui para mostrar a quantidade. Trouxe ele prontinho, tá? Para vocês. E esse aqui, você toma direto, porque já são cápsulas. Então, como esse tem que ferver, tem algumas ervas que não tem nesse, porque tem que ferver e tem nesse. Mas é o mesmo chá. Chá seca-barriga é para a mesma coisa e tem o mesmo resultado, tá bom? Vamos começar falando das gravidinhas que perguntam. Depois eu vou explicar como toma cada um, tá? Meninas, olha só. Ele é feito totalmente de produtos naturais. Então, assim, as pessoas que não têm qualquer tipo de problema de saúde, podem tomar tranquilamente. O que a gente fala para as grávidas? Às vezes, mesmo o alimento sendo feito de produtos naturais, a pessoa pode ter algum tipo de restrição. Por exemplo, tem gente que tem restrição amendoim, entendeu? Então, grávidas ou quem tem problema de saúde, consultem sempre com o médico, tá? Bacana? Legal. Fora isso, ele é sem contraindicação. O chá de saquinho, gente, você tem que medir ele 10 gramas para poder fazer a infusão. Então, vou explicar já já o que é infusão, tá? Eu medi na minha balancinha que eu tenho aqui, 10 gramas, deu uma xícara de chá, não cheia. Tá? Deu 10 gramas. Então, o que é infusão? Em 1 litro de água. Você vai ferver 1 litro de água, vai medir 10 gramas do chá, vai desligar quando a água ferver, vai jogar o chazinho, vai tampar, esperar 5 minutinhos. E aí, ele vai estar prontinho. Você pode consumir ele tanto quente, quem preferir, como gelado. Eu prefiro gelado, tá? Eu boto, às vezes, limão, boto laranja. Eu acho ele gelado, mas gostoso. Tem gosto de quê, Tia? Mas não tem gosto de nada. Tem o cheirinho da erva, das ervas que vêm, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, mas não tem gosto, aquela coisa sem sabor, não. Eu bebo igual água, tá? Ó. E o chá em cápsula. Ah, esse aqui, gente, dá para mais ou menos, olha, vocês podem ver que ele vem 120 gramas. Então, dá para mais ou menos 12 dias, tá? As pessoas pensam, ah, dá para quanto tempo? Dá para 12 dias. Tem que tomar todos os dias 1 litro do chá, tá? Igual assim, tem que tomar todos os dias, 8 horas por dia, o chá tem que tomar todos os dias, tá, gente? 1 litro do chá, tá bom? Ah, e qual você toma, Tia Manu? Então, eu tomo os dois, não juntos. Por exemplo, quando eu estou em casa, eu adoro fazer o chá, porque eu tenho que beber água, então, assim, me ajuda a beber líquido, né? Eu adoro. Quando eu estou na rua, eu levo o em cápsula, tá? Que às vezes me ajuda mais. O em cápsula, meninas, você tem que tomar 1 cápsula antes, o meu já está aberto também, de cada refeição. O meu já está até na metade. E a cápsula, a gente vem 120 cápsulas, então dá para 40 dias de tratamento, tá bom? Meninas, o resultado é surpreendente. Não é aqueles remédios que você fica tendo piriri toda hora, a não ser que você coma alguma coisa muito, muito braba. Aí, realmente, porque ele sofre o intestino, tá? Então, meninas, é um chá que você pode tomar tranquilamente, sem ficar com medo de passar vergonha na rua, tá? Pode tomar tranquilamente. A alimentação vai regular muito, saciar sua fome, perda de peso rápida, e elimina mesmo gordura. É bom demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários que a gente faz um outro vídeo para esclarecer para vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.